Fui feliz em a bola sobrar ali e poder concluir, fazer meu segundo gol, primeiro oficial com a camisa do União. O que esperar agora do União no próximo jogo? Já vamos começar a pensar, vamos descansar hoje e amanhã na reapresentação já vamos começar a pensar no Panambi. Gratidão primeiramente, agradecer a Deus pelo gol, pela oportunidade de toda a diretoria de estar aqui no União Frederiquense. Mas treinamos forte durante um mês, um mês e meio para poder chegar aqui e conquistar a primeira vitória dentro de casa. E graças a Deus ocorreu tudo certo e brindamos com a torcida a primeira vitória em casa. Nosso time teve empenho, às vezes o torcedor pede um pouco mais, mas tem que ver que nós estamos falando de um clube que tem uma folha salarial de 30 mil para um que tem de 65. Então a qualidade em alguns momentos falta para o nosso atleta, mas a entrega nunca. A entrega não falta e isso vocês vão ver até o final do campeonato. Nós sabíamos que seria um jogo dificílimo, pelo histórico entre União e Brasil e também pela equipe forte que é do Brasil de Farroupilha, que sempre chega nas finais. Nós esperávamos um jogo truncado, decidido no detalhe, tanto que o primeiro tempo alternou bons momentos do Brasil e bons momentos do União. Nós tivemos um gol que foi uma falha do goleiro deles, mas nós aproveitamos a chance. No segundo tempo, eu acredito que o Brasil foi superior até os 20 minutos. Eles voltaram um pouquinho melhor, nós tentamos consertar o setor de meio colocando mais um volante. Tomamos o gol e a partir do gol de empate, nós modificamos novamente a equipe. Nós retiramos um volante e colocamos mais um meia. E aí sim que a equipe começou a ganhar. Com o Queijinho, com o Joãozinho mais à frente, a equipe começou a ter um volume maior no setor de meio. Foi onde criou e teve a chance do pênalti convertido.